Bem-vindo a esse vídeo. Me chamo Samuel e vou falar sobre o Titanus. A partir de agora irei te contar tudo o que você precisa saber sobre este suplemento que está sendo bem conhecido na internet e promete eliminar problemas como ejaculação precoce, disfunção erétil, falta de libido e te fornece mais energia. Se você está pensando em comprar o Titanus, aconselho assistir esse pequeno vídeo antes de tomar alguma decisão. Gostaria também de alertar você sobre esse produto e principalmente explicar a você se o Titanus realmente funciona. Estou nesse vídeo para te passar informações exclusivas que acredito eu, que todos deveriam saber antes de comprar o produto e começar a usá-lo. Então, por favor, preste atenção no que eu tenho para falar. O mais importante que você deve saber sobre o suplemento Titanus é onde você vai adquiri-lo, porque esse produto só pode ser vendido em seu site oficial. Isso quer dizer que você só consegue comprar com segurança se estiver comprando no site correto do produto. Não o compre em nenhum outro lugar, ok? Se você preza pelo seu dinheiro, certifique-se de comprar o Titanus original no site oficial. Para te ajudar, estarei deixando o link para o site oficial abaixo deste vídeo, aqui na caixa de descrição e com apenas um clique à distância você vai fazer uma compra segura e não vai ter nenhuma complicação ao comprar o suplemento correto. Se você pudesse ter, em mãos, um produto responsável por transformar a sua vida sexual completamente? Algo poderoso o suficiente para te fazer ser um novo homem na cama. É exatamente isso que Titanus pode fazer por você. Com os estimulantes naturais presentes em sua composição, você consegue dar tudo o que tem bem na hora H. Por ser um produto extremamente orgânico, sem nenhum tipo de aditivo químico em seu processo de fabricação, é possível que você obtenha resultados nos primeiros dias. Dessa maneira, não apenas consegue ter o que deseja como também pode proteger a sua saúde fazendo o uso correto. Muitos homens têm problemas de autoestima por acreditarem que não são o suficiente na cama. Isso acaba gerando ansiedade e depressão, dois problemas que também interferem na qualidade do sexo. Se você está com problemas para conseguir controlar a sua própria ejaculação ou não consegue deixar o pau ereto, Titanus pode ter uma solução saudável para você. Para se ter uma ideia, em uma pesquisa realizada pela revista Playboy, a grande maioria das mulheres que se envolveram na enquete afirmaram que um homem precisa, sim, ter um pau grande para lhe satisfazer. Então, pense sobre isso. Você vai mesmo querer perder uma oportunidade de ser uma fera na cama? Você deve estar se perguntando o que difere Titanus de todas as outras centenas de marcas encontradas no mercado. O primeiro motivo está diretamente ligado com a sua formulação, realizada por meio das mãos de especialistas, utilizando como base as pesquisas feitas com homens insatisfeitos com a própria vida sexual. Outro bom motivo para postar as suas fichas nas cápsulas é que elas foram aprovadas pela Anvisa, passando por um processo de fiscalização altamente rigoroso. Isso quer dizer que você não precisará se preocupar, em momento algum, com o consumo, pois ele foi previamente testado para segurar sua saúde. Os resultados irão começar a aparecer já na primeira semana de uso da fórmula. Você terá capacidade de durar ainda mais tempo na cama. Qualidade do seu sexo e seu desempenho vão ganhar uma capacidade incrível. Suas eleições vão durar por muito mais tempo. Diga adeus ao cansaço e à falta de vontade de fazer sexo. Milhares de homens que usaram esse medicamento aprovaram e tiveram resultados impressionantes. Gostaria de dar um conselho antes de finalizar esse vídeo. Leve seu tratamento a sério. Use-o todos os dias. Não pule dias. Porque se você começar a tomá-lo incorretamente, seu corpo vai demorar muito mais para dar resultados. Então, se você quer resultados rápidos, basta tomá-lo de maneira correta. Se você quiser saber mais sobre o titanus, visite o site oficial. O link está na descrição desse vídeo. Um, bom, adquirindo o titanus original, você também ganha um grande desconto. Eu espero de coração que este vídeo tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você tiver tido resultados com este suplemento, deixe seu relato aqui abaixo também. Até o próximo vídeo.